Olha, traficante com várias passagens pela polícia, por outros crimes, foi preso em flagrante no bairro do Porto. Franciel Almeida, conta mais essa, Franciel. E novamente, o grupo de apoio do 1º Batalhão em Cuiabá consegue prender um suspeito. Segundo as informações, fica ali como aviãozinho, fazendo a venda de entorpecente. A equipe do 1º Batalhão, o grupo de apoio, quando chegou até o local, eles acabam encontrando vários usuários de entorpecente. Esse rapaz já é conhecido da equipe, no serviço passado ele evadiu-se da equipe, e hoje a gente montou uma estratégia, que ele se entregue no meio dos usuários, que é chamado de noeados, e na data de hoje ele tentou correr e dispensou a droga, juntamente com o dinheiro, e foi identificado e conduzido aqui para a delegacia. Essa é a diferença do GAP. Semana passada os senhores tentaram, ele correu. Hoje os senhores montaram uma estratégia, não desistiram e conseguiram prender. O GAP do 1º Batalhão, ele trabalha de uma forma diferente do que uma rádio de patrulha normal, né? Sim, é um treinamento dado para as equipes especializadas, passado para o GAP, e a gente vem obtendo êxito na detenção desses indivíduos aí. O suspeito está aí, sendo levado nesse momento para a delegacia, vai sentar ali como delegado de plantão, vai ter que se explicar e esperamos que fique preso, né? Como o próprio sargento falou, várias passagens pela polícia e está aí na rua tranquilamente, vendendo entorpecente e, claro, acabando com a vida dele e a vida de outros usuários de drogas. As imagens, Evaldo Santos, apoio técnico Moisés da Costa, Francia Momeda, para o Cadeia Neles.